Olha isso galera Galera, essa mulher ficou assustada com algo que achou ali na beira da praia A moça fala no vídeo Que c*** é essa? É enorme Olha meu pé É o tamanho da minha perna Que nojo Essas foram as palavras dela no vídeo É galera, eu não queria dizer isso Mas esse membro aí não é um tentáculo Não é cauda e nem muito menos barbatana Isso aqui nada mais é do que um p*** de baleia galera Então quer dizer que tem alguma baleia nadando sem seu p*** por aí? Talvez sim galera Mas a explicação mais óbvia para isso ter acontecido É que um grupo de orcas pode ter mordido essa baleia E arrancado seu membro fora As orcas caçam com táticas de muita precisão E elas arrancam fora as caudas de grandes arraias Remove também as caudas de golfinhos e tubarões As orcas elas gostam de brincar com a imobilização de suas presas As deixando vulneráveis Tão vulneráveis que podemos assim considerar uma tortura sádica Desnecessária e brutal por parte delas E remover órgãos sexuais de uma baleia Não é uma coisa que constantemente aconteça Mas deve doer muito no animal, né não?